Salve galera! Estamos trazendo aqui o react do ALBK Rap dos Homens-Aranhas, sempre vamos nos levantar. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado, se eu estiver pronunciando errado, comenta aí como é que se pronuncia se é ALBK, Albaque, eu não sei como é que fala, mas enfim, mano, muita gente pediu, flodou em todos os vídeos que, meu Deus do céu! E pra quem não sabe, o ALBK, ele é do Omnigrupo, sim, da turminha do Iron Master, Papyrus, da galerinha ali, que faz rap dos Ben 10, dos desenhos, de heróis, enfim, mano, muito top! Sorte em saber disso e assim que o cara é brabo! Só você falando, eu tenho feat dos três aqui, ó! Toben é o Tom, que é o Papyrus, Andrew é o ALBK e Tom Rola é o Iron Master! E olha só, ele traz muito rap do universo de Homem-Aranha e da Marvel, principalmente de Homem-Aranha, os vilões, enfim, então a gente vai trazer, claro, vocês indiquem aí qual vocês querem ver, porque tem muito, eu fico até perdido de tanto rap de Homem-Aranha, tanto multiverso, tantos Homem-Aranhas que existem dos filmes, enfim, então comenta quais que vocês querem ver, vilões também, que a gente vai trazer. E saibam que quem ajuda a selecionar o som são vocês mesmos comentando aí, entendeu? Então comentem aí mais sons dele, que a gente pode estar trazendo. E eu vi que tem do Batman também, olha só. Hum, interessante. A gente pode trazer, porque a gente tá nesse universo da DC, da Marvel. Tô me embrazando, conhecendo agora, DC, os heróis. Então, é isso, ó, live todos os dias de ter... todos os dias não, quase todos os dias, né? De quinta a terça. Live todo dia. E se eu quiser abrir live numa quarta jogando o The Ring? Você pode. A polva é sua, você faz o que você quiser. Então, é isso, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E bora reagir. Caos. Bicho, caos. Ô, o beat é do Homem-Aranha. Spider-Man, Spider-Man. Eu acho que é isso, né? Eu tô aqui. Ai, será que vai ser triste? Spider-Man. Meu Deus. Eu tenho um grande poder inteiro, eles me trazem grandes responsabilidades. Naquela noite eu aprendi o que é ser o herói de verdade. Não posso parar de proteger essa cidade. Mary Jane, você me ama, disse, eu sei. Tantas pessoas já machuquei. E tanta dor que eu causei. Então a resposta é não. Eu não posso arriscar dessa vez. Tanta gente que eu já salvei. O Homem-Aranha é incrível. O Peter não tem salvação. Meus poderes estão falhando. Somos pessoas e estão me chamando. Por algum motivo não está funcionando. Será que sou o herói? O herói. O herói. O herói. Será que sou um herói? Por que não me sinto um herói? Quem somos nós pra decidir? Quem deve viver ou morrer aqui? O Peter, você pode me ouvir. Saiba que por você eu nunca vou desistir. Por todos que confiam em mim. Por todos que podem me escutar. Nunca vou desistir. Por que quando eu cair? Sempre vou me levantar. Por que você vai lá? Me afastar é te proteger. Melhor pra mim, tá? Antes que você morra. Achei outra pessoa. Naquela noite quando olham em meus olhos. Meu tio me disse sobre ter um poder. Eu não me importei. Deixei ele morrer. Não quero que aconteça o mesmo com você. Nessa guerra, em um instante. O meu esforço não foi o bastante. O herói, por favor, me responda. Não pode ter chegada a hora. Por favor, responda agora. Por favor, acorda. Eu me tornei amargo e violento. Por causa dos meus sentimentos. Será que sou o herói? Por favor, isso só tá muito bom, velho. É isso, hein? Não pode, hein? Não pode ser o que eu sou o herói. Por que eu não me sinto um herói? Haverá esperança Com um amigão da vizinhança Mel, você pode me ouvir Saiba que por você eu nunca vou Desistir Por todos que confiam em mim Por todos que podem me escutar Nunca vou desistir Porque se eu cair Sempre vou me levantar 2016, o palco Alemanha Os vingadores estavam divididos Foi naquele momento que eu fui chamada Pelo senhor Stagg Para ser seu aliado Tô de volta ao lar Mas tô longe de casa Da hora de ir de medo Passam, tô disperso As pessoas voltaram Todas as blipadas O mundo perdeu Seu coração de ferro Ele só me enganou Porque fui arrogante Não sou Tony Stark Isso é tão estressante Mistério Acabou E nessa semana de erros e erros Eu chego a pensar Se o Tony errou Será que sou um herói Olha isso Eu sou um herói Por que não me sinto um herói E esse erro foi meu Strange, eu vou consertar Senhor Stark, você pode me ouvir Saiba que por você eu nunca vou desistir Agora não é refeio É refeio demais essa parte De desistir Por todos que podem me escutar Nunca vou desistir Porque se eu cair Sempre vou me levantar Existir Os três Caralho É refeio demais É refeio demais Por todos que podem nos escutar Nunca vamos desistir Eita Eita E vamos nos levantar Cara, que letra foda, mano Na moral, muito legal Caraca, véi Ixi, Maria Tô toda arrepiada Tá até doendo Eita, tem mais Tem pós? É os créditos Pós-créditos, né, pô? Os três que apareceram no filme Opa 11 do 3? Já passou Ah, é E bom Achei muito brabo Curti demais Mano A voz do ALBK É muito bonita Gostei Bem suave Bem harmônica Achei bem legal Ele cantando o Andrew Pra nós é o melhor É o melhor pra nós Dos três Não adianta falar Eu sei que muita gente Coloca o Toby, né No topo Mas o Toby pra nós Tá em segundo E a gente Maratonando A ordem cronológica De Homem-Aranha De Homem-Aranha não Da Marvel A gente viu recentemente, né Os Homem-Aranhas Principalmente o do Tom Holland, né Como tava um negócio bem recente A gente pegou as referências Entendeu tudo direitinho De todos os três Homem-Aranhas E mano, muito da hora Porque a gente viu o último filme Que tava os três juntos, né Foi muito foda Enfim, a gente vê em live Todo domingo a gente vê Séries, filmes, heróis Marvel Coisas aleatórias Sempre vendo coisas Que não sejam animes Pra você que não acompanha animes E gosta de filmes e séries Brota lá na live Todo domingo pelo menos Tem coisas diferentes Mas durante a semana A gente vai variando também A gente vê A gente vê anime E aí no final da live A gente bota lá Um filminho do nada Mas pra vocês Estarem por dentro mesmo É só verem o cronograma Que sai toda segunda Lá na comunidade do YouTube E também no Instagram oficial Que está aqui, ó Junin React Oficial, beleza? É isso aí Então se você curtiu o vídeo E está assistindo até aqui Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Comentar aqui embaixo também Pra engajar E o próximo react Que a gente vai trazer Do ALBK E aí? Vocês vão decidir Valeu Nos vemos no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau